Sem a menor chance de parar esse jogo muito bom, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do Patflix. E sem delongas, vamos começar o capítulo 7 que eu estou ansiosíssimo. O último episódio foi tenso, mano. Espero que eu tenha um pouquinho mais de leveza. Oi, caralho. Olá, Luiz aqui. Ainda estou na área? Eu queria ir pra casa, mas a Ashley quis passear no castelo. Perfeito, porque eu tenho um presente pra vocês. Um remédio pra retardar o avanço do seu problema. Aonde vamos? Vejamos. Até o pátio no interior do castelo. Nos encontramos lá. Tchau. Beleza, mano. Já estou com o inventário arrumadinho. Let's go. Deixa. Luiz me disse que... Eu ouvi. Então é melhor a gente ir? Tenho algo que você deve gostar, hein? Heee, itens. Duas lindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Stingray. Que você dê é o que eu tenho. Broken Butterfly. Oferta para o tempo limitado. 3% de desconto. Compre e obter a receita da munição para Magnum de graça. Hum, caralho. Agora... Hum, beleza. 29k. Eu tenho o que vender? Bom, poucas ideias, na real. Muito forte essa porra, mano. Vejo que você tem um gosto refinado. Arma não é só questão de atirar. É de recarregar também. Você sabe do que eu estou falando. Beleza. Aproveitei a promo. Agora, ele tem a Black Ray. Ela tem bem menos poder... Não, não é bem menos poder. É um pouquinho menos de poder que a Red Nine. De resto, ela é toda melhor. Qual que é a vantagem? Aumenta a taxa de obtenção de erva vermelha. Nossa, caguei uma tonelada. O Zune que dá acesso imediato a uma melhoria exclusiva da arma, seja qual for o nível da arma. Mano, na moralzinha, eu vou vender a minha Red Nine. E eu vou comprar a Black Tail. Uma arma exemplar essa estranho. Não é a melhor, claro. Mas dá uma excelente companheira. Cara, ela é um pouquinho menos potente do que a... Ele está vendendo um recurso grande, mano. Mas eu vou guardar para o momento que eu precisar. Tenho uma ótima seleção à venda aqui. Quanto é a mira laser. Mas pá, nem cabe na minha arma, hein. Cara, adorei já. Ela é menorzinha. Com tantas pistolas disponíveis, escolher a certa para você pode ser um desafio. Para a sua sorte, preparamos uma lista das características especiais das nossas quatro opções. A Punisher tem estabilidade e poder de penetração. A Red Nine tem potência. A Black Tail, ela é compacta. E a Matilda, que está esgotada, ela dá rajadas de três projéteis. Cara, é engraçado porque... Será que ela é muito mais fraca? Eu vi errado? Eu estou até na dúvida agora. Espera aí, deixa... Mano, não é possível, né, velho? Eu não sou tão burro de ter visto essa porra errado. Ele me vende aqui se eu recomprar. Eu joguei para 1,90, mano. Uma arma ajustada pode compensar. Uma falta de delícia, amigo. Que engraçado, velho. Eu não sei o que aconteceu. Uma ótima seleção à venda aqui. Compre alguma coisa. Mas tudo bem. Deixa eu ver como é que eu fabrico a munição da... Deve estar aqui em receitas. A munição da Magnum. 17 pólvoras e um bagulho grande. Ok. Essa é a próxima. Boas-vindas. Cara, se pau, eu fiz cagada com a compra da arma, hein? Porque eu preferi uma mais forte. Deixa eu fazer a conferência. Beleza, voltei. Fiquei com a minha redzinha mesmo. Ela é melhor. Depois eu vou pegar a coronha. Ela vai ficar mais forte. Ela dá mais dano, né? Consequentemente, eu economizo recursos. E eu preciso comprar isso aqui. Mas eu preciso de coisinhas... Negocinha... Pedrinha rosinha, né? E aí o bagulho é esse, mano. A gente precisa... De mais uma pedrinha. Mano, me ferrou tanto não fazer aquela missão do cachorro. Me atrasou muito, velho. Bússola vintage. E pedidos mesmo eu não achei mais nenhum, né? Infelizmente, assim. Então, putz, estou... Estou atrapalhado na questão de pedrinhas roxas aí. Mas vambora. Vamos seguir o baile. Próxima loja eu compro. Depois eu volto e... Eita, caralho. Pera aí. Caralho, escutei a porta como se estivesse do meu lado. Destas, é? Acho que não vou fazer amigos por aqui. Ele falou bestas. Por que ele falou bestas, gente? São bestas. Ih, ali ó. O que é isso? Não deve ser só decoração. As coisas só melhoram. Por que não, né? Não há menos. Só não tenho mais munição, mas tudo bem. Valeu pela diversão. É... Bom, vamos seguir, né, mano? É isso. Let's go. Eu não devia estar levando esse fuzil, não. Sabia? Não há mais. O que é isso? O que é isso? Lembrei disso aqui do trailer, mano Opa 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 Tem que pegar os caras do trebuchet, mano Mentira! Ele tem catapultas! Morra Machucou? Machucou? Não Eu tô... Hmm... Da hora Tô fudido de cura Ah, mano, ferrou já Tomei duas catapultas na cabeça já Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui Mano... Vou tomar mais uma, não vai dar Beleza Erros foram cometidos e a gente já percebeu qual, né? O primeiro deles é que eu vou ter que deixar a Ashley meio afastada nesse momento aqui Não, não tem outra maneira de seguir nessa brincadeira Fica atrás Tá, vou ficar atrás Aí está Mentira! Ele tem catapultas! Fica atrás Foi mal Escorri a rua Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui Aqui é onde explode a outra, né? Vem! Sem problema Está legal Tô bem, sim Matá-lo Beleza, é só posicionar direitinho e explodir as catapultas A próxima é aquela ali, né? Beleza, é só posicionar direitinho e explodir as catapultas Atirou Vambora Tem duas, tem uma ali e tem uma na direita Vem! Mãe! Tira o Shinnoku! Puta merda, é muito pesado, mano! O que é isso? O que é isso? Faltar um. Nossa, eu queria muito aquele mapa, bicho. Você vê, né, mano? A primeira, tipo, eu falei, fodeu, muito difícil. Mas depois você aprende a posiçãozinha, o posicionamento, fica mais fácil, né? É difícil quando o jogo destrói a nossa circulação, né, mano? Quando você não pode circular, é foda, mas quando é assim, é mais de boa. Nice. Dinheirinho garantido. Deixa eu ver, acho que é isso aqui, mano. Deu bom. Só chegar... Ah, ali, o portão que eu estourei tá ali. Os bobos que eu matei. Foi easy, porra. Me dá um canhão que eu levo esse jogo brincando. Ah, que delícia. O jogo me encheu de recurso de novo. Eu tô meio sem cura só, né? Mas tudo bem. Qualquer coisa eu faço no hit. Tô louco, hein? É, meu amigão. Me dá meu mapinha. Não, e é isso, né, mano? Ó, eu tenho uma bússola, eu tenho um veludo. E eu não tenho duas pedras de um tipo pra gustar esse bracelete. Então, tá safe. Vamos seguir o baile. Oh, yeah. Beleza, mano. Ó, comprei na hora certa, porque liberou coisa só pra frente mesmo. É, cadê a maquininha de save, amigão? Ih, caralho, tá sem maquininha de save? Porra. Estamos passando dificuldades. Dublagem boa. É um imenso prazer finalmente poder conhecê-lo, Sr. Kennedy. Quem caralhos é você? Eu? Michel Temer. Chame-me de Ramon e permita-me ir direto ao povo. Quero que você entregue a garota aqui. Ah, então tá bom. É, vai nessa, Ramon. É só isso. A garota fica comigo. Sr. Kennedy, Sr. Kennedy, quanta nobreza. Só que, veja bem, a garota precisa ficar conosco. É agora, a partir desta garota, que seus Estados Unidos e depois o mundo todo será abençoado com a Santa Graça. Pois esta é a vontade pétrea de meu mestre, o tão sacro Lord Sackler. Então, obedeça a quem? Sim. Nunca! Você ouviu a moça. Que inconveniente. Deixem nosso convidado bem à vontade. Agora que ele escolheu morrer. 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 Calma que o vendedor vai nos ajudar. Vem, vem, vem que o vendedor vai nos ajudar, gente. Vem. Vem, confia, porra. Ai, caralho! Fudeu. Cara, poucas estratégias na minha vida deram tão errado quanto essa aqui. Tchau, Ashley. Depois eu te busco, viu? É nóis. Beijo. Desculpa, pessoal. Eu pensei que o meu plano ia ser bom, velho. Foi uma bosta. Os caras me cercaram. O vendedor não fez nada, mano. Que coisão. Tá uma comunada, certeza. Pega ela, puto. Pega ela, puto. Pega ela, puto. Tô doido pela minha coronha, mano. Tô bem, sim. Bicho, eu quero muito minha coronha. Nossa Senhora. Essa arma aqui, ela é boa, mano. Mas, nossa, a coroinha vai deixar uma, mano, redondinha, redondinha, né? Tiro de escopeta eu não tenho mesmo, né, mano? Infelizmente, a melhor arma do jogo aí, a gente não tem acesso, né? A gente vai manter desse jeito aqui mesmo. Deu pra segurar? Tô meio mal, principalmente quando o assunto é cura, né? Mas levamos, mano. Levamos, levamos. Nossa, faz tempo que eu não abro um baúzinho desse, hein? Mais um bagulho que me parece que é ali atrás, né? Mas, ó, tá tudo fechado. Ela vai ter que abrir pra mim. Não, é que ele é um caminho do porão, pelo jeito. Bom, vamos lá. Mandar aquele pezinho show. Vem. Cuidado. Bom trabalho. Puta, Rubio tinha outro, não tinha? Tem um pouco, que beleza. Bom, mas então, ela, ela de fato, ela não... Pera aí, deixa eu ver se ela não... Ai, vale a pena voltar já, porque tinha um negócio aqui. Frasco elegante. Uh! Bom, mas calma, eu queria ver aqueles... Queria só falar que explorei, explorei, explorei e não dei nada, tá? Nem lembrar direito o que eu queria ali também. Bom, vambora. Aqui é o caminho. Como é que eu tô de cura? Eu tô... É, eu tô com a vida cheia, mas cura... Puta merda. Puta merda. Ai, caralho. Ai, caralho. Não quero, mano. O que foi isso? Eles têm animais aqui embaixo ou coisa assim? Caralho, acho que ela não sei, mas eu tô em choque, filha. Acordei no meio da noite mais uma vez, por causa daqueles barulhos terríveis que vêm do porão. Sons de unhas arranhando as paredes e gemido atormentado de xingamentos. Aquele homem tem ódio bastante para destruir este mundo. Uma vez ele trabalhou para o senhor do castelo como torturador, como seu pai e avô faziam antes dele. É um dos legados mais terríveis deixados pela família Salazar. Mesmo dentro da família, ele era considerado especial. Ele realmente gostava de seu trabalho e tinha talento para isso. Seu dom era atormentar os outros. Sua habilidade logo atraiu o interesse do mestre. E quando ele o levou para a masmorra... Não, não consigo escrever mais. Não posso. Não quero ter de lembrar o que aconteceu lá. Minha cabeça não aguenta. Vai me destruir. Recebi ordens para cuidar dele. Alimentá-lo, descartar os dejetos, tudo isso, enquanto ouvia aquela voz desprezível todas as noites. Não aguento mais. Já basta. Não vou mais tolerar nem mais uma noite nesse castelo. Vou embora amanhã. Vou para bem longe. Para algum lugar onde aquela voz não alcance meus ouvidos. Puta merda. Isso aqui está trancado, né? Obviamente. Por quê? Coitado. Isso não é jeito de morrer. Tem jeito? Bom, tem. Ah, mano. Vamos lá, vai. Vamos morrer logo. Pô, Ashley, pior que você não quer se esconder aqui, não. Entra aqui, ó. Entendeu, né, pessoal? Puta vida, bicho. A luz se perdeu. Puta vida, bicho. Estou em choque. Minha nossa. Ai, caralho. Ai, já sei o que é. Polho costurado, hein? Mesmo para rir na corrente. Ai, meu Deus do céu. Quebrei o bicho, mano. Ele está completamente quebrado. Ele não faz ideia do que ele está fazendo ali. Não faz ideia do que ele está fazendo ali. Não faz ideia do que ele está fazendo ali. Não faz ideia do que ele está fazendo ali. Não faz ideia do que ele está fazendo ali. Não faz ideia do que ele está fazendo ali. Não faz ideia do que ele está fazendo ali. Não faz ideia do que ele está fazendo ali. Não faz ideia do que ele está fazendo ali. Não faz ideia do que ele está fazendo ali. Não faz ideia do que ele está fazendo ali. Não faz ideia do que ele está fazendo ali. Não faz ideia do que ele está fazendo ali. Não faz ideia do que ele está fazendo ali. Não faz ideia do que ele está fazendo ali. Não faz ideia do que ele está fazendo ali. Caralho, eu sou um gênio, bicho Eu sou um gênio Mano, sério, se você tá assistindo essa série aqui Você precisa comentar nesse vídeo Caraca, Patife, estou surpreso Você é realmente um cara com QI Não tão ruim quanto eu esperava Brilhamos, mano Brilhamos, arregacei o bicho, arregacei Nem chance, não preciso nem de curinha Eu vou fabricar Minha curinha aqui, ó, não vou usar Quase um no hit run Tá maluco, filho, me respeita Cara, eu às vezes Quando eu tô jogando esse jogo aqui, né, no insano É a dificuldade mais alta early game, né Não sei se depois ele libera alguma dificuldade maior, enfim Eu não faço ideia de como Que eu zerei esse jogo quando eu era moleque Eu devo ter zerado no easy Sem Miguel, eu devo ter jogado ele no easy, mano Porque eu não lembro dessas coisas E é engraçado, né, mano Um jogo quando você tá na dificuldade correta Eu nem diria que você, tipo assim Ah, não, tem que jogar no difícil O jogo aí tem que ser difícil pra você, tá ligado? Tipo, esse negócio de E muitas vezes, mano Uma galera, tipo, que, né Não joga tanto e tal O desafio dessa pessoa realmente é jogar É fazer as coisas que tem que fazer, né É ter coragem de jogar Mas quando você enfrenta um jogo Na sua dificuldade, né Você se sente desafiado Ele é muito memorável, né, mano Eu acho, particularmente, né Então não é à toa que eu gosto desse Né, dessa vibe de game aqui Porque Eu gosto de qualidade de vida, tá ligado? Tipo, eu gosto de ter um continue Eu gosto de ter fast travel Eu gosto de ter boas armas Ai, tá atrás do cara morto Que horror É você O que aconteceu lá embaixo? Nada não Nada Mas senti a razão sobre os animais Fica perto Tá Tudo bem? Eu tô Por enquanto Vamos lá Que nosso amigão tem um remedinho pra nós Ô, putinho Nossa, mano Eu acho que eu tinha que ter achado um desse Em cada capítulo do jogo Ih, eu não achei E foi nenhum Bizzarrão Nossa, que radar difícil de enxergar, mano Um mouse, uma águia e uma cobra Um mouse Tá Tem a cobra E tem a águia Aqui parece que é Uma águia Um alce E um golfinho Uma águia Um alce E um golfinho Parece, mano Aquele golfinho ali, ó A águia Aquele golfinho Eita Espada enferrujada Espada dourada Ah, tá Espada de ferro Beleza Espada enferrujada Dourada E de ferro Eu chutaria que a dourada É aqui Porque não tá na mão do rei, né Eu chutaria que a enferrujada Espada é aqui Eu chutaria que a de ferro É que o cara tá usando em combate Mas ainda faltaria uma espada, mano Espada ensanguentada Tá É só uma réplica Não tem Muita utilidade Acho que você tinha razão Não sei se tem que eu não pegar Muniçãozinha de fuzil, hein Oh Não sei se tem que eu não pegar Nem fudendo Já era, meu virote Oh, que vacilo Munição de sub Beleza Lá nada mesmo, né Ah, meu virote já era Me lasquei Ah, burrinho Nem pra atirar bem na pontinha de baixo, né Também Abaço Abraço Leitinho dourado É Exato Isso é bom Inclusive Porque a gente vai conseguir circular aqui Boas-vindas Muito bem Hum Essa aqui já era Beleza Beleza Hum Cara, no máximo Num futuro eu vou comprar a Steam Grey, né Ela já é bem melhor Ela já é mais forte Que o meu rifle de agora Ela é muito melhor Inclusive Puta merda Então, peraí Ela é muito maior, né Mas foda-se Itens Estranho Isso aí vale uma nota comigo Avise quando tiver liberado espaço Que tal experimentar Uma arma nova estranha Pode salvar a sua vida Hum Bom, foi, né Eu já arrumo, já Comprar itens Sim E eu vou mesmo, velho Porque o riflinho ali O riflinho O outro riflinho Já me ajudou pra caramba Caralho, mina Você ainda tava lá em cima, porra Que perigo Muito bem Como posso ajudar Se quiser sobreviver lá fora É melhor turbinar o equipamento O que que a outra tá aparecendo mais forte Agora que eu peguei Que que eu Mano, que que as vezes eu faço essas cagadas, mano 2,50 Tá certo Essa aqui é melhor, mano A gente dá uma turbinada nela Beleza, mano É o mais importante, na real, né Porque capacidade, carga E foda-se Isso aqui é muito forte, mano Posso mandar Na verdade, não Vamos na dispensa Antes eu vou guardar essa arma Não tô usando ela mesmo Infelizmente Nesse jogo Não pode guardar a munição Faz sentido, né Senão ficaria muito fácil Fabricar um mix de ervas Beleza E munição é aqui em cima Deixa eu guardar as pólvora perto Peças Assim fica organizadinho Beleza Eu tô sem virotes, né Pronto Galerinha do toque Podem se acalmar Deixa eu ver como é que tá De pedidos aqui Não tem mesmo, né Tio cão selvagem que eu falhei E tem que procurar a missão aqui Beleza, mano Estamos bem equipados pra cacete Eu não consigo fabricar virotes, né Beleza Bora, chat Bora, chat Ampulhetinha dourada Ampulhetinha dourada Tá Tem o tesouro ali de baixo Que eu ainda não aprendi a abrir O lado de lá O lado de lá me parece que não tem mais nada Tem esse mistério aí Tá, então vamos lá Aqui já tem cobrinha E dragãozinho É dragãozinho? Dragãozinho é diferente do golfinho? Não Então é golfinho e cobrinha Vamos lá Onde tem cobrinha, mano Talvez do outro lado tenha cobrinha Ué Ah, mano Cadê a cobrinha? Peraí Tem ali cobrinha Tem ali cobrinha, ó Tá cobrinha ali E O golfinho tá ali, não é? Engraçado O jogo deixa num ângulo Que eu meio que não consigo ver As paradas, né Pode deixar comigo Eu não sei só se fecha, né Sem maiores explicações Saudações, senhor Kenney Pronto para entregar a garota? Esse cara de novo, não Eu tomei a liberdade de preparar Algumas atrações pra você Sem mais delongas O cavaleiro galante Protege a linda princesa Caralho Parasitas e sua ecologia Alguns parasitas que tem a habilidade De controlar seus hospedeiros Esse é um conhecimento básico Entre biólogos Mas não se sabe ao certo Como eles fazem isso A seguir uma lista De vários desses parasitas Nossa, passei muito Muita texta, né Just save aqui Ah, legal Peraí Eu tava esperando Tá, vamos lá Presente pra você Me larga Leo Ashley Obrigada Disponha Eu tô pegando Opa Fugido Próximo 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 Upp Próximo Próximo Tô escutando esses putos falando ainda Nossa, ele tá falando muito perto de mim, mano. Que doideira, né? Essa arma cospe a munição, filha. Vamos pensar o que eu tenho que fazer aqui. Não tá... O jogo não tá me dando a respostinha muito evidente. Por aquele lado não foi, só pode ser por esse, né? Droga. Não sabia. Essa arma é muito ruim de mira. Nossa senhora. Bom, tem que descer, né? Encarar esses bichos aí. Vem? 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 Vamos lá. Mas nem aquilo. Depois que eu pegar o bagulho vai aparecer mais, né? Pegar a manivela. A manivela deve estar por aqui. É ali, ó. A manivela. A manivela. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Ah, mano. Espero que volte ali já da manivela, hein? Ah, que troca, cacete. Tchau. 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 Tá, eu vou rodar os bichos vão vir. Certo. Preciso afunilar eles, mano. Tchau. 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 Vamos já. Beleza, isso aqui foi o mais inteligente da minha parte de fazer, hein, manos. Cara, às vezes vale mais a pena ser inteligente no jogo do que atirar bem, né, velho? Isso aqui, inclusive, pode ser uma lição pra sua vida. Vai spawnar mais inimigos, vamos lá. Vamos lá. Peraí, já entendi, você vai aqui pra cima, ó, Ashley, você vai aqui, hein. E eu vou no de baixo. Esse dia vai ficar um pouquinho mais longo, né, manos, não tem muito o que fazer. Você vai ficar bem? Aham, pode confiar. É porra nenhuma. Agora aquele ali. Cuidado. Filhas da puta. Foi bom. Caralho, me ferraram muito, mano. Cleo, cuidado. É porra nenhuma! Acá. Hesley! Que as minas, empresário são doentes. Senhor. Senhor! 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 Sóis um palco Senhor! Que não falem que não falem que não falem a luz Que não falam O meu Deus O meu Deus Eu matei ela. Mano, é muito difícil, sério. Esse jogo é muito difícil, mano. Caraca, eu tô sofrendo, velho. E o jogo me sacaneou muito, porque ele não me deixa nem ficar, tipo, numa altura interessante pra ajudar ela, tá ligado? Tá, já fiz cagada já, porque eu não tinha explosivo. Como é que faz a porra do explosivo mesmo? Esqueci. Tô com abertura, não para! Próximo. Agora, quem é ali? Cuidado! Aguenta aí, tô contigo! Merda! Não paro de via. Leo, cuidado! Vamos lá. Não paro de via. Não paro de via. Não paro de via. Não paro de via. Eu tô tão tão doente. Não paro de via. Não paro de via. Filho da puta, eles tão correndo velho Mano Não tô tendo um segundo de paz jogando o jogo Que bagulho inacreditável velho Mano do céu, que jogo bom, puta merda Vem Tá bom Pode jogar um pouco de Magno depois Parece que é o lugar certo Tudo bem? Acho que sim Em vez de se preocupar com ela, devia se preocupar em se salvar Seu cordeirinho todo Temperança, criança Ashley Merda Nem acredito, mano Caralho, como foi tenso isso aqui, irmão Chat Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like Se inscreve pra muito mais conteúdo Manda um comentário o que vocês estão achando Eu espero vocês no próximo episódio Muito obrigado quem tá acompanhando comigo Sei que sempre tem várias opções Então se você tá acompanhando comigo, eu fico muito feliz e muito orgulhoso Tamo junto, é nóis Até o próximo vídeo, um beijo E tchau